A tribunal é só no ver, é só no ver Siné é da tribunal, siné é da tribunal É só no ver, é só no ver Siné é da tribunal, siné é da tribunal É só no ver Eu já saí a atriz, eu já saí, perdono É a idéia! Essa é a idéia! Ode, 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 ode. Ode, 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 o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL